Olá, eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de Geografia para o segundo ano do Colégio Maús. Antes de começar nossa aula, vamos fazer uma oração. Olá, Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa aula, te agradeço por mais esse dia e pelas nossas vidas. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está me assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora vamos fazer a nossa chamada. Alexandre Miranda Breno Vitalino Daniel Neiser Davi Lobato João Antônio Maria Eduarda Pedro Augusto Pedro Lucas Sofia Ribeiro Muito bem, vamos começar então mais um tema na nossa disciplina de Geografia. Vamos começar a falar sobre o espaço e as suas representações. E para isso eu vou contar uma pequena historinha para vocês, tá bom? Olha só, vocês estão vendo aí uma garotinha, não é mesmo? Essa garotinha, ela gosta muito de trens. Ela é apaixonada com os trens. Então, por isso, ela sempre vivia pedindo para seus pais para que eles lhes dessem de presente um trem. E aí, chegou o dia do aniversário dela. E os pais resolveram realizar o desejo da menina de ter um trem. Então, ela não ficou muito satisfeita. Você sabe por quê? Esse aqui de baixo foi o trem que ela ganhou. E esse aqui de cima, era o trem que ela estava pensando em ganhar. Vocês perceberam? Essa imagem de cima representa a realidade, como é um trem de verdade. A menina estava pensando que ia ganhar um trem de verdade. E o que ela ganhou, na verdade, foi um brinquedo, né? Um trenzinho de brinquedo. Que é o quê? Uma representação do trem de verdade. Olha só, por exemplo, o trenzinho de brinquedo, ele é bem menor do que um trem de verdade, não é? Então, nós podemos dizer que ele é uma representação do trem de verdade que está aqui em cima. Então, está aí uma história para vocês começarem a entender o que é uma representação. Nós podemos representar muitas coisas. Nós podemos representar pessoas, objetos. E nós podemos representar de diversas formas. Como assim? Vamos acompanhar essa leitura aqui comigo. Podemos observar uma pessoa, um objeto e até mesmo um lugar de diferentes posições. Representá-los no papel. Como assim? Vocês estão vendo aqui um dado no mesmo colorido. Quais cores vocês conseguem ver nesse dado? Amarelo, vermelho e azul. Muito bem. Mas vocês conseguem visualizar qual cor está aqui na parte de baixo do dado? E vocês conseguem visualizar a cor que está lá atrás? Não, porque nós estamos vendo esse dado a partir de uma posição. Se tivesse outra pessoa vendo esse dado lá do outro lado, talvez elas estarem vendo cores diferentes. Então, nós podemos representar as coisas de diferentes formas, diferentes posições. Vamos entender um pouquinho melhor como funcionam. Olha só. O menino está olhando a carteira em que ele se senta na escola. Observe como ele vê a carteira de diferentes posições. Então, aqui, olha, vamos acompanhar. Número 1. Nessa cena, o menino está vendo a sua carteira de frente. Então, né, ele se levantou da carteira, se posicionou de frente para ela. Ele está até abaixado, vocês estão vendo? E olhem só o que ele vê. Ele vê a carteira dessa forma. Os pés da carteira, a base aqui da carteira. Muito bem. Agora, vamos para esse número 2 aqui. Nessa cena, o menino está vendo a carteira de cima para baixo. Então, quando a gente olha uma mesa, né, ou uma carteira de cima para baixo, o que nós podemos ver é apenas o retângulo. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele consegue observar apenas o retângulo? Então, se ele fosse desenhar a carteira dessa forma aqui, ó, olhando de cima, seria bem simples. Ele só faria um retângulo. Vamos agora para o número 3. Nessa cena, o menino está vendo a carteira do alto e de lado. Então, ele ficou de pé aí do lado da carteira. E olha só a visão que ele teve. Uma visão bem diferente, né, da número 1 e da número 2. Essas posições, esses tipos de visões, eles têm nome. Essa primeira aqui, quando ele está vendo a carteira de frente, é chamada de visão frontal. A número 2, que é quando ele está vendo a carteira de cima para baixo, é chamada visão vertical. E a número 3, que é quando ele está de lado, em pé aí, ó, no alto e de lado, é chamada de visão oblíqua. Então, pessoal, nós podemos representar os espaços de diferentes formas. E, a partir de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre essas formas. Como nós podemos representar os espaços? Podemos utilizar, por exemplo, o desenho. Que é, como nós podemos observar, por exemplo, o menino. Se o menino fosse desenhar a sua carteira, ele estaria aí utilizando uma forma de representação. Nós podemos usar também a fotografia, que hoje em dia é muito usada, né? Nós podemos usar também o globo para representar. Podemos utilizar a maquete, a planta e o mapa. Então, estão aí algumas formas de se representar os espaços. Nós vamos começar falando sobre o desenho, como nós já até iniciamos, né? E o desenho, existem vários tipos de desenho. Como, por exemplo, o desenho artístico. Olha, eu coloquei aí duas imagens de desenhos artísticos. O primeiro aí está retratando uma paisagem, com uma casa, com árvores, um lago, né? Ou um rio. E a segunda está representando uma linha de trem, as montanhas. E o desenho artístico, pessoal, ele serve, sim, para representar os espaços. Mas o desenho artístico, ele serve também para as pessoas se expressarem. Quando você olha para essa imagem, o que você sente? O que você pensa? Essa primeira aqui, ó. Parece, para mim, eu sinto tranquilidade. Parece um lugar muito tranquilo. Eu acredito que quem desenhou esse desenho estava querendo transmitir isso. Tranquilidade, calma. Já esse aqui, ó. Eu percebo uma certa solidão, porque, olha, não tem ninguém nessa linha de trem aqui, ó. Então, vocês percebem como o desenho artístico consegue transmitir um sentimento, uma emoção. E, mesmo assim, ele está representando o quê? Um lugar. Existe também um outro tipo de desenho, que é chamado desenho técnico. Coloquei dois exemplos aí para vocês. O desenho técnico, ele serve também para representar alguma coisa. Porém, o desenho técnico, ele tem muitas regras. Olha só, vamos observar. Aqui nós temos o desenho técnico de um carro, de um Fusca. E nesse desenho aqui, vocês podem perceber que tem vários números, não é mesmo? E aqui também, do outro lado, temos o desenho de um robô. E esse robô também tem vários números, várias setas. Cada seta dessa, cada linha dessa daqui, representa alguma coisa. Para uma pessoa conseguir entender esses desenhos, ela precisa de estudar o desenho técnico para ela conseguir interpretar, saber o que está querendo dizer esse desenho. Mas ele serve principalmente para quando uma pessoa, por exemplo, for confeccionar alguma coisa. seja um carro, seja um robô, seja uma peça de alguma máquina. Então, quando a pessoa tem o desenho, ela sabe exatamente as medidas em que cada parte desse objeto vai ter. Ela sabe também quais os materiais que ela vai usar para fazer esse objeto. Então, muitas das vezes, nas indústrias, algumas pessoas fazem os desenhos, enviam esses desenhos para outras pessoas que também sabem ler aquele desenho e conseguem fabricar um objeto apenas a partir de um desenho. Então, o desenho técnico, ele serve para isso. E também há uma forma de representar os objetos. Existe uma outra forma de representação, que é a planta. Nós já falamos do desenho, agora nós vamos falar da planta. Com ela, podemos representar espaços e locais, como, por exemplo, uma sala de aula. Aqui nós temos uma sala de aula representada. Na planta, os objetos são indicados por símbolos que se aproximam da forma real. Nela, os objetos e os lugares são sempre mostrados na visão vertical. Vocês se lembram? O visto de cima. Então, a planta é como se nós estivéssemos lá em cima, olhando, por exemplo, aqui, a sala de aula. E algumas plantas, elas trazem o quê? Uma legenda. Aqui, bem no cantinho, nós temos a legenda dessa planta. E a legenda, ela vai trazer o que cada elemento, o que cada desenho aqui dentro significa. Por exemplo, vamos começar aqui. Tem um retângulo bem fininho, marrom. Ele está representando a lousa ou o quadro, né? Então, o quadro está aqui. Esse retângulo maior aqui, azul, está representando o armário. Então, aqui, a gente sabe que é o armário da sala de aula. O círculo roxo está representando o cesto de lixo. Essa parte aqui toda, tanto a cadeira como a mesa, está representando os móveis utilizados pelo professor. Então, a cadeira laranja e a mesa vermelha estão aqui. Aí, o que eles fizeram nessa planta? As mesas, as mesas dos alunos, eles representaram todas em azul. Mas, as cadeiras, eles diferenciaram entre meninos e meninas. Então, as cadeiras verdes são as cadeiras ocupadas por meninos. E as cadeiras amarelas são as cadeiras ocupadas por meninas. Então, assim, eles sabem onde está sentado um menino e onde está sentada uma menina. aqui nós temos a planta de um outro local. Um outro exemplo de planta. Aqui nós temos a planta de uma casa, de uma residência. Olha só que interessante. a varanda, a garagem, a sala, aqui a sala de jantar, cozinha, quarto 1, banheiro, quarto 2, e a área de serviço. Então, nós temos aqui toda uma casa representada através de uma planta, ou seja, uma casa vista de cima. e interessante que essa planta aqui, que é uma planta de uma casa, ela tem até as medidas que tem em cada espaço dessa casa. Aqui nós temos um outro exemplo de planta. Aqui nós temos a planta de um quarteirão, que também tem uma legenda. Essas figuras aqui, ovais, representam as piscinas, está vendo? As piscinas. O retângulo alaranjado representa as casas. E essa aqui, que parece até uma nuvenzinha verde, na verdade, está representando uma árvore vista de cima. Os arquitetos, pessoal, são profissionais que utilizam muito as plantas. Com as plantas, os arquitetos conseguem planejar como será um local antes mesmo de construí-los. Então, os arquitetos, eles são os profissionais que vão planejar uma casa, por exemplo, ou uma empresa, qualquer tipo de construção. Então, eles usam a planta justamente para poder projetar, planejar. Por exemplo, quando ele vai fazer uma casa, ele faz uma planta para saber quantos quartos vai ter a casa, quantos banheiros, qual vai ser o tamanho de cada cômodo. Então, as plantas, elas são muito importantes para o trabalho do arquiteto. Agora, eu vou passar algumas atividades para vocês da aula de hoje. Observe novamente as cenas e responda as perguntas a seguir. Número 1. Em todas as cenas, é sempre a mesma criança e a mesma carteira. Número 2. A criança muda de posição nas cenas? Muito bem. Número 3. Escolha um objeto. Pode ser um material escolar, um brinquedo, etc. Depois, represente esse objeto nas diferentes posições. Então, vocês vão pegar aí um objeto, pode ser uma borracha. o lápis não é muito bom para essa atividade não, mas pode ser uma borracha, pode ser um brinquedo, pode ser qualquer objeto aí na casa de vocês. Primeiro, vocês vão fazer a visão frontal, olhando de frente para esse objeto. Como que você vê? O que você vê? Você vai desenhar aí na letra A. depois, vocês vão olhar na visão vertical, de cima para baixo e vão desenhar o que você vê. E na letra C, vocês vão desenhar a visão oblíqua, que é olhando do alto e de lado. Se vocês tiverem dúvida, é só voltar na figura do menino que vocês vão entender direitinho em que ângulo, em que posição você precisa olhar para esse objeto e fazer os desenhos. Número 4. Observe novamente a planta e complete as lacunas de acordo com a quantidade de objetos. Na sala de aula há quantas carteiras? Então, colocar aí. Quantas lousas? Quantos armários? Cestos de lixo? E mesa do professor? Então, vocês vão colocar os números aí, vão contar, observando a planta e completar as lacunas. Número 5. Os arquitetos são profissionais que utilizam as plantas. Por que elas são tão importantes para o seu trabalho? Número 6. Agora, é a sua vez. Represente por meio da planta um local de sua preferência. Pode ser seu quarto, sua casa ou até mesmo a sua sala de aula. Não se esqueça de fazer uma legenda e use a sua criatividade. depois que você terminar de fazer a planta, tira uma foto ou grava um vídeo e manda para a escola, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembrem-se, juntos no caminho certo. e lembrem-se,